Olha, gente, a gente tem um vídeo aqui de umas pessoas que são super suas fãs. A gente já mostrou muito. Eu não sei se você conhece. Dá uma olhada aqui, chega aqui pra frente. Vamos ver, vamos ver no vídeo. Ah, cadê? Cadê? Primeiro, olha o recado aqui, ó. 100 dias de BBB foram dias de felicidade e orgulho extremo. A gente sempre sentiu muito orgulho desse apresentador incrível. Mas é que agora a gente se envolveu muito, era 24 horas por dia. Ficamos com saudade de não ter ele aqui na nossa casa o tempo todo. Como a gente tinha antes. Mas foi muita felicidade, muito orgulho. Coração explodindo só de coisas boas. Foram emoções muito intensas e uma das partes mais legais é que apesar de a gente estar fisicamente distante, a gente fazia ligações toda vez que acabava o programa. A gente se ligava pra saber como tinha sido e tudo mais. pra discutir o programa, a apresentação e falar sobre as emoções que a gente sentiu ao longo de tudo. E a cada dia que passar a gente sentia ainda mais orgulho dele. Te amamos, papi. Você é incrível. Gente, papi, você é nosso orgulho. Foi maravilhoso. Eu faria tudo de novo por você e farei sempre. Chamou. Essas coisas me emocionam, cara. Pode chorar. Eu tenho que botar uma choradinha. E não é que elas vieram também? Olha aqui! Deixa o Tadeu ir pro lado delas. Vem, vem, vem. Aqui ou aqui? Aqui, por favor. E aí, meninas? Valeu a pena sentir a saudade de Levinho? Valeu a pena? Orgulhosas, né? Muito. Valeu totalmente a pena, né? Valeu muito, que agora a gente tá chorando e vibrando de orgulho e alegria também. E quando vocês ligavam pra ele no final do programa, era mais pra puxar a orelha? Eu falava, não, o pai mandou bem. Eu, pô, pai, não faz isso, cara. Ô, marido, como é que era? Era pra comentar geral, porque cada uma tinha uma torcida diferente. Então, era reclamando. Não pode comprometer a gente! Não, não vou contar. Mas eu falava, mas o dia é isso. Aí as meninas, não, foi muito legal. Então, era antes de tudo. Se equilibrando, né? É bom que são três, né? E aí, cada uma vai ali na sua opinião, dá tudo certo. Mas, ó, essas meninas aqui fizeram um sacrifício que foi a coisa mais linda do mundo. Porque, sobretudo no começo do BBB, a gente tava com aquele surto de covid super transformador. De novo, né, Naomi? E imagina a minha apreensão de começar um trabalho e, de repente, ter que ficar uma semana, dez dias fora porque eu tava com covid. Então, a gente fez a nossa casa de vidro lá na minha casa. As meninas, a Valentina e a Laura, ficaram isoladas nos quartos delas. E eu fiquei com a Ana Cristina no nosso quarto. A Nancy ia lá levar comida, deixava na varanda assim, ia embora pra não ter contato com a gente. Então, a Nancy não tinha contato com a gente, a gente não tinha contato com ninguém. E a Ana Cristina foi o maior dos sacrifícios. Porque ela ficou, assim, uns dois meses, praticamente, quase três, sem encontrar ninguém, sem sair de casa, sem falar com ninguém, pra diminuir o risco de eu pegar covid, entendeu? Garantir o seu trabalho. Então, assim, o que ela fez por mim é porque é muito amor que a gente tem mesmo. Ah, que lindo, cara. Lindor, né? Foi parceria mesmo, foi em conjunto, né? E o que a gente disse? Se precisasse eu, faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Faria mesmo. Muito legal. Uma salva de palmas pra família Smith. Obrigado, meninas. Beijão, gente. Vai devolver ele daqui a pouquinho, tá? Falta pouco, tá? Falta pouco. Obrigada, queridas. Um beijo pra vocês.